Cortar as unhas do seu filho não tem mistério, deixe a ficção de lado e mãos à obra. Para o corte de unhas, você pode optar entre a tesoura e o cortador, mas é essencial que eles sejam próprios para a criança. Quando a parte branca da unha ultrapassar o tamanho do dedo, já está pronta para cortar. Empurre a ponta para deixar a unha mais acessível e a pare com um movimento reto. Apesar de indolor, o bebê pode chorar durante o corte, portanto, o conselho é fazer isso enquanto ele dorme. Para evitar inflamações, o ideal é que ainda fique um pedacinho branco da unha, com cantinhos não muito pontudos. Se perceber que eles estão machucando o bebê, lixe com cuidado. Normalmente, as unhas dos pés demoram o dobro de tempo para crescer, mas o processo é o mesmo. Continue no site da Crescer e aprenda mais sobre o cuidado com crianças. Obrigado. 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 Obrigado.